Contrei você, eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim E ainda não dava fim Até desacreditei de mim No meu coração já está no ar Um sonho que iria ficar ao meu lado Você que iria ficar Você que iria ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava no ar Sem o meu coração já estava no ar Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que iria ficar Você que iria ficar Você que iria ficar Amém. Amém.